E aí galera, bom demais? Bom, vamos sair com isso aqui no quadro Conheça por Dentro Vou mostrar pra vocês aqui o interior do NIL G7 Torco da Cometa Isso aí, bora conhecer E bom, ele é um Scania K360B 4x2 se não me engano Aqui o padrão novo de poltronas da Marcotolo Do motorista O veículo tem Wi-Fi E bom, vamos mostrar aqui Aqui já é a parte onde o cadeirante desce Acho que é a poltrona de acessibilidade E bom, vamos ver a fundo aqui Bom, esse aqui tem 46 poltronas Tomada 110 Não sei muito bem pra que serve essa luz aqui Quem souber pode deixar nos comentários O veículo tem água Aquele banheiro da Marcotolo Carro novinho, cheirando a nova 46 lugares e uma visão do... Agora vou pegar uma poltrona avulsa aqui Mostrar a reclinação pra vocês Essa aqui Aí gente Dá um... Quatro dedos Mais ou menos assim Sobe um tiquinho, né? Por cinco Ele também tem duas entradas USB Em cada poltrona Aí tem apoio pras pernas E apoio para os pés ali também Beleza? Aí, é... Tem tela LCD Mas acho que... Acho que o meu turismo, o fretamento Eles costumam ligar Acho que no rodoviário não liga Mas no mais é isso, gente Então acho que... Por aqui ser o... Elevador pra cadeira, né? Acho que aqui tá sendo espaço mais... Bem aproveitado, né? Entre aspas assim Eu digo mais nessa Aqui tem um espaço assim maior E é... Show, viu? Ah, e um detalhe também Pro piso Amadeirado, beleza? Então é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado Mais um videozinho curto e breve aqui Do quadro Conheça por Dentro, beleza? Agora eu vou mostrar por fora Vou dar um complemento pro vídeo Ah, é... Vou mostrar como é que eu espaço aqui na frente Aqui, ó Beleza? É isso aí, gente Tá mostrado Deixa eu mostrar outro detalhe interessante aqui Esse rodoar É só pra vocês verem Dar um... Uma imagem de robusto pro veículo Bom, na minha opinião Aqui aqueles detalhes mesmo Do meu G7 Veículo classificado como um executivo Até a próxima! Obrigado! Tchau, tchau Tchau, tchau